Fala meu povo! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal da Diana Ingris Me desculpem o barulho, mas aqui hoje eu estou num lugar diferente Hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo que foi me pedido pelo Instagram sobre compras no continente Quanto é que eu gasto mais ou menos pra fazer aí uma feirinha básica Então vamos comigo? Vou aproveitar aqui e mostrar pra vocês esse lugar lindo que eu estou Então meu povo, se você está gostando aí do meu canal, se você gostou do tema desse vídeo Aproveita e dá aquele joinha, compartilha aí com teus amigos Comenta aqui o que você também gostaria de ver mais aqui do conteúdo do nosso canal E se você não é inscrito, aproveita, se inscreve aí e ativa a notificação Que é só clicar aí nesse sininho aqui embaixo pra que quando eu lance um vídeo você seja o primeiro a ver, tá certo? Então vamos lá, vamos de vlog, vamos fazer compras! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora eu vim tomar café da manhã aqui porque dia de sábado é uma correria Mas vamos simbora! Agora sim, alimentada, pronta para as compras Gente, eu sou uou, com fome Não me deixe com fome não e sem o meu cafezinho da manhã Fico logo com dor de cabeça Então, partiu, compras Gente, já começou aqui a primavera Aí eu me desfoco logo das compras Ó, que coisa mais linda Tá carinho, né gente? 13 euros 12,99 Um ovo de cara Ó, que coração aqui Dá pra não quebrar, mamãe Agora, meus amores são isso aqui, ó Sou apaixonada por cartas, suculenta Não pode pegar Amo, amo E esse jarrinho tá uma graça Quem aí também gosta, hein? Hum, não pode pegar Gente, vou tentar aqui manter um equilíbrio, né? Da alimentação Claro que eu como besteira, mas eu gosto de manter equilíbrio Então, comprei aqui esse óleo de coco E a granola A granola foi R$1,87 E o óleo de coco, comprei esse De R$2,12 E aqui são pratos prontos Arrozinho com camarão Principalmente pra quem trabalha, mora sozinha Não precisa estar cozinhando Então, já é, mamãe Que delícia Nossa, eu tô com água na boca Já tá perto da hora do almoço aqui Resultinho Resulto Sopa, como eu falei De um costume grande Desastrofante Já vem assim, prontinho Só sentar e consumir Gente, quem aí não gosta de batata? Ó o tamanho dessa batata Quantos gramas tem? Sei lá, sei que tá por apenas Caramba, muito bom, hein? E essa daqui que é uma delícia Ela é daqui do continente De Katsuki Apenas R$0,80 Salgadinhos Salgadinhos é meio caro, né? Porque é da... Essa marca É mais carinha Eu acho que tem aqui, ó Tá vendo Outras marcas Gente, eu nunca provei esse Milka Dizem que é muito gostoso Não é super caro Mas aqui, ó Tá com preço até legal Esse eu levo pra experimentar Gosto mais de chocolate meio amargo Gente, eu fui mostrar esse aqui A meu marido R$1,69 Aí como é, amor? Tu o quê? Nunca comia parada Nunca comeu amores? Tu tá em Portugal Vai comer amores, né, amor? As cozinheiras de plantão Seu marido nunca lhe deu um buquê Um buquê de coentro, gente Ó Receba as flores que eu lhe dou Olha aí A dona de casa Fazendo só cheirinho Olha aí Quanto é que deu Esse carrinho, né? Vou ver agora Faz-me rir Se vale mesmo a pena E olha que a gente ia comprar Coisinhas Só pra complementar Mas acho que a gente tá levando coisa Pro mês Vamos lá ver Quanto é que deu Essa brincadeirinha Essa besteirinha Detalhe É em dinheiro, viu, gente? Aqui não é cartão de crédito, não Eles fazem até um cartão Só que você tem desconto Pra próxima compra Mas a gente não fez ainda Quer dizer, já fez Só que vai pegar daqui a uma semana Olha o outro pedindo pra comprar Meu Deus do céu Aí pede Por favor, para Acabou? E ainda a gente falta Comprar uma Deixa eu ver se tá desbloqueado Isso aqui Tá, então o preço final Ficou esse aqui, ó Ah, tá R$61,94 E gente, essas bolsinhas aqui A gente compra aqui Mas como a gente já tem em casa Que a gente já comprou de outra vez Aí a gente trouxe Gente, estou em casa Mas eu resolvi vir falar Sobre as compras Porque eu estou impressionada Quanto a gente gastou Eu pensei que a gente ia gastar Cerca de R$80,00 No mínimo Porque A gente ainda faltou Comprar algumas coisas Mas como falta Comprar pouquíssimas coisas Eu acho que a gente vai conseguir Fechar em R$100,00 Então vamos ver Se esses R$100,00 Vai conseguir passar O mês inteiro, né? A medida do tempo Me segue no Instagram Que eu vou estar passando As informações pra vocês Mas eu fiquei Passada É como o pessoal aqui diz É uma vergonha Você fazer uma feira aqui Porque realmente Somos três, né? Paulinho é uma criança Então ele consome também Bastante lanche Principalmente tem que levar Dois manchinhos pra escola Então realmente Vale muito a pena, hein? A gente gastava aí no Brasil Cerca de No mínimo R$300,00 Pra fazer Uma compra Bacana Pro mês Espero que vocês tenham gostado Agora sim Eu vou finalizar o vídeo Beijos! Então, gente Vou encerrar esse vídeo Por aqui Porque o Celeste Tá próximo de carregar Faltou a gente Comprar ainda Algumas coisas Tipo pro jantar E mais Tipos de carnes Mas a gente vai Comprar isso Na feira Até porque Tem mais opções E... É isso Deu Como vocês viram Na conta R$64,00 Foi amor? R$64,00? R$61,00 R$61,00 E R$94,00 A nossa comprinha deu E compramos muita coisa Então foi lanche Pra Escolinha de Paulo Compramos coisa Pra almoço Pro dia a dia, né, gente? E como também Diogo trabalha Tem que fazer O almoço dele Todos os dias Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse dia Passado aqui Esse sábado gostoso Conosco E é isso aí Até o próximo vídeo Não esquece de me seguir Também no Instagram Que lá eu posto Todo meu dia a dia Aqui em Portugal E fica por dentro Que a gente vai trazer Ainda mais conteúdos legais Pra vocês, tá bom? Então valeu!